É treta, é babado, é polêmica e é claro que você vai ficar sabendo tudo isso e muito mais em ordem cronológica Agora, pega a pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? O nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei Cheguei chegando com mais uma live babado recheada de muita informação Tudo que tá rolando nas redes sociais você vai ficar sabendo agora Então já deixa o seu like porque ele é super importante, ajuda demais E se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo Ativar todas as notificações que daí pronto você não perde mais nenhum lance Chega de olhar todas as notícias picadas aí pela internet Deixa que aqui eu resumo tudo e te conto bem rapidinho pra você entender, fechou? Pois muito que bem, então deixa eu te contar minha gente, por quê? A gente sabe que a situação da Simone e Simaria vai de mal a pior, né? Que elas vivem brigando, que é treta pra lá, que é treta pra cá Que a gente já viu o climão das duas assim ó, escrachado na internet, né? Acontece que agora tem a Simaria e o lance da mãe Que qual é o lance, tá? As revelações envolvendo a família Mendes que ganharam as redes sociais dessa semana Trouxeram à tona boatos de um possível conflito envolvendo a Simone e a mãe dela A dona Mara Mendes Isso porque depois da veiculação de trechos do livro do Vicente Que é o ex-marido da Simaria Os fãs relembraram que a própria Simone abriu o coração recentemente Sobre a relação entre as duas E ela foi super sincera, tá? No depoimento que não ganhou a devida importância naquele momento Em uma aparição lá no Faustão da Band Ela contou que sofria agressões constantes no passado Ela disse assim ó Eu achava que aquilo era pra me corrigir Mas na minha fase adulta eu entendi que as surras me feriram A Simone ainda disse que a criação da mãe dela Interferiu muito na forma como ela foi educada, né? Ela disse que os pais da mãe dela eram muito bravos Eram grossos com ela Então que ela repetia tudo isso em casa Que não tinha braço, não tinha beijo, não tinha colo Que não tinha carinho E que ela reproduziu isso quando teve os próprios filhos Nesse episódio ela ainda disse que tinha perdoado a mãe por tudo que tinha acontecido Ela falou que ama a mãe dela, que é desesperada por ela Mas acontece do que aconteceu, né? E ela disse que entendeu que aquilo feriu Mas ela entendeu o porquê que tudo aquilo aconteceu E aí ela disse que agora, como aconteceu na vida dela Ela não repete isso com os filhos Que é um cuidado constante com a vida Que ela disse que não quer, né? Não é que ela quer, ela quer Ela é a mãe que deixa o filho fazer o que quer Que precisa corrigir Mas na base do castigo Sem ir pra cima de fato, entendeu? Rolou o maior babado Tenso, né? Bom, o que rolou babado mesmo Hoje tem a ver com a Kay Alves Isso porque os internautas, minha gente Dona Kay Alves não teve um dia de paz As pessoas chamaram a atenção Pra uma diferença entre o número de curtidas E de visualizações De um vídeo que ela postou nas redes sociais E aí disseram que ela tava o quê? Comprando interações E tava passando a tal da vergonha É claro que o negócio repercutiu um monte nas redes sociais E a Dona Kay fez o quê? Apareceu pra se explicar? Ah, pois você acha que ela ia ficar quietinha E deixar falarem o que querem falar da vida dela? É claro que não E aí na base do textão Ela mostrou o seguinte Vocês são incríveis Ainda tenho que fazer fake Ainda tenho que ver fake news minha Dizendo que tô comprando curtidas Sério, né, gente? Vou comprar bolsas, sapatos, carros e casas Não curtidas Vai cantar o que fazer Tem tantas subcelebridades aí pra vocês falarem Eu sou incrível pra caramba E vocês vão ter que aceitar beijo E ainda mostrou as impressões dela lá no Instagram Que seriam 23 milhões de contas alcançadas Né, ali nos últimos 30 dias E aí, além disso A Kay ainda falou Não posso me relacionar com mais ninguém que inventam coisas Não posso ir em uma festa que inventam coisas Não posso ter um engajamento incrível que inventam coisas Juro surreal E eu nem fui a campeã PQP Me deixem ser feliz Estou ajudando pessoas Crianças, idosos Faço doações por onde eu passo Transmitam simpatia Sou extremamente educada E só vejo mentiras e mentiras na internet Senhor, vocês que fazem isso estão ficando fora da casinha, véi Que lugarzinho doentio Desejo boa sorte pra vocês Porque pra mim, meu amor Eu tenho Jesus que é quem me protege todos os dias Tenho dó de quem deseja o mal pra mim Porque quem me protege Não dorme Foi o que Dona Kay Alves falou Babado, né? Ficou pistolada Mas que tinha uma diferença, né Dona Kay? E o pessoal ficou intrigado Bom, outra coisa que rendeu muito tem a ver lá na Grande Conquista, tá? O Thiago Servo tem causado polêmica Como ele passou a tratar a Gisele Que até então era a principal aliada dele E agora ele começou a tratar ela como grande rival no jogo Ele se sentiu agredido por ela sem razão aí pra gente ver E detonou ela pra várias pessoas A confusão começou quando a Mariana Rios questionou os participantes Que estavam ali no risco da eliminação Que era a Gisele, o Servo e o Toco Quem cada um deles levaria pra final consigo A Gisele e o Toco escolheram o Servo Mas ele optou pelo Toco O que deixou a Gisele muito chateada E depois disso eles acabaram discutindo Ela reclamou que se sentiu pressionada por ele E ele acusou ela de fugir Ele disse que se sentiu pressionada por ela E ela acusou ele de fugir da conversa E disse ainda assim, ó Não tenho medo de você Ela falou pra ele E aí ele chamou ela de mal educada Depois o Servo disparou críticas pra Gisele E pras outras pessoas Quando ela não tava presente, obviamente Pelas costas, né? E ele acusou inclusive ela De assediar alguns dos colegas de confinamento Apalpando o bumbum deles Esse tipo de coisa E aí ele ainda disse assim, ó Imagine se fosse eu fazendo isso Bom, a Natália não gostou nem um pouco Dessa falatária toda, tá? Desse jeito aí Que o Servo tava falando da Gisele Ela não gostou nem um pouco Porque disseram que o que que tirou a casaca? Que daí ele era amigo e agora é inimigo E que isso é muito errado Apaga, né? Bom, mas teve mais uma história Que teve desdobramento E tem a ver com o Pedro Scooby Quem acompanhou a tour dele essa semana? Bom, a festa do Vini Júnior Que aconteceu na terça-feira Tá rendendo até agora Isso porque o Pedro foi visto saindo da festa Com uma moça Que ele já disse que não pegou a moça Que a moça tava ficando com o amigo dele A moça já disse também que não pegou ele Que não tem nada a ver Que é outra coisa Que ela nem foi só uma carona Só que daí a Cíntia curtiu um negócio Dizendo que se sente sozinha O Scooby disse que era uma novela mexicana Que as pessoas estavam inventando coisa A irmã dela apareceu dizendo pra ele acordar Porque ele era meio babaca mesmo Que ela não podia afirmar uma traição Mas que ele tava sendo babaca E diante de toda essa repercussão E vendo a sua própria casa Cair diante de seus olhos Ser desmascarado Pela própria cunhada Pela família E a situação de bom moço E de mal a pior Tá com medinho da imagem Good vibes Né Pedro Scooby Isso que a Luana Nem abriu a boca Né meu anjo Cê imagina Se dona Luana Resolve hablar Hum Não vai ficar pedra Sob pedra hein Hã Tá aqui ó Que não passa nem wi-fi Com medo da Luana abrir a boca É né Fala pra gente Bom Aí ele resolveu aparecer Pra se explicar Agora ele quis se explicar Tá com pé da internet Mas ele quis se explicar Olha só Fala galera Vou tentar ser bem direto aqui E economizar o tempo de vocês Porque isso tá deixando de ser Uma novela mexicana Tá virando um circo Né E se eu não falo nada Eu tô consentindo Se eu falo alguma coisa Eu tô tentando me justificar Ou seja As pessoas nunca estão satisfeitas Com nada Porque Aqui na internet Todo mundo é perfeito Todo mundo leva a vida perfeita Né Inclusive as pessoas sabem O que é melhor Pra vida do próximo Aqui ninguém erra Tipo aqui é o lugar do céu Mas na vida real é bem diferente Né E se eu Voltei tarde De uma festa Que eu fui com o consentimento Da minha mulher Se eu dei carona pra alguém Eu devo desculpas Da minha mulher E foi o que eu fiz Eu pedi desculpas pra ela E a gente tá bem Graças a Deus Né A vida é assim A gente vai evoluindo Vai aprendendo Vai se adaptando Entendendo o que é melhor Pra nossa relação Porque nós somos um casal Nosso casamento E o que acontece No nosso casamento Desrespeito a gente Mas enfim É só pra dizer que estão bem Tamo junto E um beijo Bom fruto Babado né E aí Te convenceu Me conta aqui nos comentários Do que você acha Porque eu quero saber Tudo que rola nas redes sociais Tudo que é assunto pela internet Você fica sabendo sempre Tintim por tintim Em ordem cronológica Aqui no Já Contei Então se inscreve E ativa as notificações Pra não perder nenhum lance Deixa seu joinha Segunda-feira eu tô de volta Com a nossa live Babado Que hoje não aconteceu Enfim Expliquei na comunidade Você olha a postagem por lá A gente adiou A gente adiou Mas não deu certo A live não vai rolar Mas segunda-feira A gente tem live Sábado e domingo Vai ter vídeo também E segunda-feira Tem projeto novo Surgindo por aí Então você fica Aquele gadinha Que eu já contei Que eu tenho novidade Você vai amar Juju Proibidão Teremos uma vida proibidão Vai ser babado Te espero Até mais Tchau, tchau